E aí pessoal, como prometido, hoje nós vamos desmistificar qual a melhor página de vendas, qual a melhor landing page, se a curta ou a cumprida. Nós temos feito aqui, diariamente, dezenas e dezenas de testes nesse tema. E o que a gente descobriu é que depende do modelo do seu negócio. Eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, que a gente fez um teste agora recentemente, onde nós utilizamos aqui duas landing pages, várias landing pages, mas as finalistas foram essas duas e aí a gente acabou deixando aquela que mais converteu. Então essa daqui foi uma landing page mais completa, mais longa, etc. com vários elementos e depois a gente foi fazendo teste, 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 teste e chegamos nas duas finalistas que foi essa e essa outra landing page aqui mais curta. Para esse modelo de negócio, para esse produto, nós detectamos que uma landing page mais curta, mais direta ao ponto, foi sucesso em conversão de leads e vendas também. Para vocês terem uma ideia, no último mês a gente gerou 323 conversões, quer dizer, são 323 leads com um custo de apenas R$871,00, ou seja, R$0,51 por lead gerado. Duas elementos aqui que eu queria deixar para vocês. Google Optimize, que foi onde a gente fez, realizou esses testes. Então é um software gratuito do Google, sensacional, muito bacana, muito legal. E se você quiser, tem aqui um blog falando muita coisa sobre o Google Optimize, dando um passo a passo, como que faz, como que constrói, como a gente aplica os testes aqui nas nossas franquias da Rai Seios Digital Performance. E também quero te dar uma dica do nosso outro blog, nosso outro artigo, que é o artigo falando sobre landing page, página de vendas, página de captura, completo, onde você vai ter aqui como fazer, o que é uma landing page, quais são os elementos necessários de uma landing page, enfim, passo a passo aqui, elemento por elemento, para que serve, quais são as diretrizes de cada elemento, para que você tenha condição de testar no seu negócio uma landing page comprida, uma landing page curta e ver o que mais traz sucesso em vendas para o seu negócio. Fechou? Um grande abraço, te encontro aí no próximo vídeo. Valeu, tchau!